Primeiro lugar, absoluta! Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse jeito de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais E esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você lida demais Tem tudo aquilo que o homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais E esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que o homem procura Não olha assim, não Não olha assim, não Não olha assim, não Você é linda demais Você é linda demais Gente, boa noite É um prazer desse tamanho aqui Do tamanho dessa sala aqui Vocês não estão vendo o tamanho da sala Até como mostrar a sala aí, meu diretor É um prazer do tamanho dessa sala Estar ao vivo aqui na TVN Brasil Depois daquele sucesso maravilhoso No Ratinho, na segunda-feira Quero agradecer de coração Todos os estados brasileiros Que estiveram conosco As pessoas que ligaram Gente da África Lá de Moçambique, na África De Portugal Gente de Tocantins Do Maranhão Do Espírito Santo Até minha irmã Até minha irmã ligou, rapaz José, mãe Está vendo a gente Andreone Pelins Que ligou para mim Eu estava no hotel O Andreone ligou Para o hotel, você acredita, bicho? Que legal Então é puxa a saca, hein, Andreone Tu é meu puxa saco mesmo, hein Francisca Macedo Obrigado, Francisca Meu querido amigo Fálio Mesquino Lá de Buriticupu No Maranhão Também está vendo a gente É o Brasil inteiro Graças a Deus A audiência está grande No Brasil e no mundo Quero agradecer de coração Quero agradecer de coração A todos vocês Obrigado pelo carinho Obrigado pela força O que seria de mim O que seria de nós artistas Se não fossem vocês O público brasileiro O público Que está por aí Os brasileiros Que moram Em tantos países E que ficam procurando Coisa boa E hoje eles acharam Coisa boa Está aqui Banda Choro E Samba Tartaruga Muito prazer Demorou Demorou Mas chegou Chegou o dia Cadete Cadete Você é 20 países Por enquanto Tem 20 países Vendo a gente Cadete você é Militar Não Sou militar Mas o nome É meu sobrenome Olha que coisa interessante É uma coincidência Coincidência Você está vendo Ele caso Seu colega De farda E aqui A minha direita Eliane E Samuel Nós aqui de novo Obrigada pelo convite Vocês vieram aqui Me quebraram Deus mandou Ô produção Estamos no quebra galho Deus mandou vocês Quebramos a Seria o Gambirazio Hoje Gambirazio E o nome da esposa dele Ah Não é o nome da esposa do Gambirazio É o Alberto Gambirazio Alberto Gambirazio Minha amiga É Aqui está todo mundo Eu vou Iara Gambirazio Pois é Seria o Iara Gambirazio E o Gambirazio Ter um problema Muito sério Por sinal Problema de Família E aí não pôde vir Aí quem apareceu aqui Quem foi que caiu no céu Aqui no estúdio Eu vou até agradecer Eliane e Samuel Caíram no céu aqui E a gente está aqui hoje Muito obrigado E como aqui o programa É musical Eu gostaria que vocês Já começassem o programa Cantando lá Maravilha Podemos fazer um showinho Você canta e toca Aqui é a casa de vocês Vocês é que mandam É uma honra pra gente Vamos lá E aí E aí Se inscreva. 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 Fala aí o local, o horário que vocês vão cantar. Lá na administração de Ceilândia, a partir das duas horas da tarde. As 14 horas, né? Estamos entrando lá para as 20 horas. 20 horas? É, umas 20 horas por aí, porque vai ser o dia todinho lá. Vai ser o dia todo de festa. Então vocês vão fazer o seguinte, como vocês não cantam lá, canta aqui pra lá. Então a gente canta agora. Vamos cantar. Índia, teus cabelos, né? E os hombros caídos, né? E os cabelos, né? E os cabelos, né? E a mim sorrindo, né? E a doce meiguice desse seu olhar. Índia, da pele morena, da boca pequena, que eu quero beijar. Índia, sangue e tupi Tens o cheiro da flor Vem que eu quero lhe dar todo o meu grande amor Quando eu for embora para bem distante E chegará a hora de dizer-te adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos teus Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu Índia, a sua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Dentro do meu coração Flor do meu coração Flor do meu coração E aí E aí Eliane Samuel Aqui no Marcelo José Combinado Que beleza Nossa senhora O povo merece, né rapaz Ladruagem, roubalheira Que eles chegam pra lá, que vão todos pra papuda É, não é? A gente trabalha pra caramba, bicho Trabalha pra cacete Pra dar boa vida pra meia dúzia de vagabundo Vagabundo tem que estar na papuda Independente de quem seja Não tô falando, né? Independente de quem seja Fez coisa errada Roubou Tem que ir pra cadeia Pode ser meu filho Pode ser seu filho Pode ser eu Pode ser Eliane Pode ser quem for Não é, Elves? Pode ser todo mundo mesmo Roubou Fez, prejudicou o irmão Tem que ir pra cadeia Tem que se lascar na papuda Quero mandar um abraço Agradecer ao Fábio Mesquita Que tá vendo a gente lá em Buritikupu Mandar um abraço pra todo o povo de Buritikupu Lá no Maranhão Muito obrigado Cadê esse baixo aí? Luciana Albuquerque, é isso? De onde? Santa Rita Luciana, doutora Luciana Tá vendo a gente? Que bom Muito obrigado, doutora Luciana Quero mandar um abraço Tanta gente vai mandar um abraço Que eu vou te contar, viu? Bené e Glauro Muitos anos que eu não os vejo Mandaram um recado Dizendo que ia assistir o programa hoje Bené e Glauro, muito obrigado Quero recomendar aí quem tiver Quem tá de chinelo aí Precisando do tratamento dos pés Tá todo mundo calçado aqui direitinho Você aí que tá nos bastidores aí Quantos? Deixa eu falar com essa moça Pergunte se essa moça Ela tá com problema no pé dela aí Ei, você aí Me dá um dinheiro aí Você tá com problema nos pés? É Não Então quando você tiver Procura a Calos e Unhas Tratamento dos pés Calos e Unhas Tratamento dos pés Fica lá no Centro Empresarial São Francisco Ali na 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 Centro e Dois Sul né Na Centro e Dois Sul Ligue lá Marque uma visita No telefone 3226 6336 3226 6336 Vai lá Faça aquele né Aquele check-up nos seus pés Tá bom gente? Com certeza Tamo lá Eu queria fazer uma pergunta pra vocês Inclusive não tá aqui no meu roteiro Mas eu vinha no carro pensando Onde foi que surgiu o choro? Diz que o choro é um ritmo genuinamente brasileiro né? Ou não? Onde foi que surgiu o choro? Quem começou? Quem foi o primeiro? Quem foi que né? Deu aquela luz assim Poxa eu vou lançar isso aqui e tal Na verdade Marcelo e em todo o Brasil o pessoal que tá assistindo a gente O choro é um gênero musical que surgiu no Brasil com uma mistura de vários ritmos europeus e africanos também Então é uma coisa que ele permeia tanto o mundo erudito como o mundo popular né? E a gente tem notícia A gente já tem notícia de chorões Eu fiz um programa semana passada sobre Ernesto Nazaré Que em 1890 já voltava pra derreter Quer dizer, o cara já era famoso no mundo inteiro A banda de Paris tocava as músicas dele A galera, ou seja, o mundo inteiro A partitura era o nosso CD né? A partiturazinha que levava pro mundo Então o choro surgiu no Brasil mais ou menos assim no século 19 Na verdade século 18 E século 19 E o Pixinguinha agora ali por volta dos anos 30, 40, 50 ali de 1900 No século 19, século 20, perdão Olha aí, eu tô fazendo confusão de século aí hein? Quem tá me vendo ele tá fazendo confusão de século Você já tá no século 21 né? Exatamente E a gente, e o Pixinguinha ele A gente considera ele o pai Porque ele acabou dando um molde maior Assim, um molde de começo, meio fim Um certo padrão, uma certa padronização do choro Da maneira de tocar o choro Não que tenha que ser assim Mas é que acaba que todo mundo utiliza isso né? Inclusive a primeira música que a gente tocou Lamentos, música do Pixinguinha Ah, muito bem E poxa, já tocaram no início, não foi? Tá Um toque é outro Não vai cantar nada não? Ele que canta Não cantar não, todo mundo canta na banda Canta aí, canta pra nós O Brasil tá vendo você, o mundo tá te vendo A gente vai fazer a música do Gonzaguinha A vontade Então bora Acreditava na vida Na alegria de ser Nas coisas do coração em mar As mãos fomos por fazer 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 Sentava bem lá no mar Me vejo olhando a cidade Sentia o cheiro local Desceu Com necessidade Irrugina Seu menino desceu São Carlos Pegou o sonho E partiu Pensava que era um guerreiro Terras ingentes Vai conquistar Desenvolvimento Alguém Havia um povo Em seus olhos O povo Diz A vida De um 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 E se eu morri, não fugiu Só quer saber como é, qual é Vela do mundo sumir E hoje, depois de tantas batalhas A loma dos sapatos é a medalha Que ele tem pra mostrar O passado é o pé no chão e sabia Presente a porta aberta e escuro é o que virá Oh, diga aí Oh, lê, lê, ah O moleque acabou de chegar Nem mais Oh, lê, ah Nessa cama que eu quero sonhar Oh, lê, ah Amanhã gosto da terra do mundo Oh, lê, ah É o que muda que é o meu lugar Pessoal, vou dar aí, não é em primeira mão, porque a Globo já deu, né? O juiz Sérgio Moura acaba de impetrar mandato de prisão do nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva É, aquilo que eu acabei de falar aqui, né, gente? Parece que eu estava profetizando, né? Independente de ser eu, independente de quem seja, independente de partido Aqui ninguém tem partido Fonte G1, G1 é da Globo, né? Estamos sendo informados aqui que o ministro Sérgio Moura acaba de decretar a prisão do ministro, do ex-presidente Luiz Fernando Lula da Silva Luiz Inácio Luiz Inácio Luiz Inácio, eu estou pensando no Fernando Henrique Fernando Henrique também tem que estar lá Tem que chegar lá também Luiz Inácio Lula da Silva Gente do Brasil, gente do mundo aí, pessoal que está assistindo a gente no mundo inteiro Mandar um abraço para ela em Silva Couto, lá na Cilândia Marinava Romero, sogra do Marcelinho, lá vendo a gente Lá na Candavo Holândia, muito obrigado Quero agradecer, gente Não posso deixar de agradecer a produção do Ratinho Desde o primeiro contato Até, enfim Até me colocaram, praticamente me colocaram dentro do avião para voltar Quero agradecer a Lucimara Parise Ao André Ao Rafael Esse Rafael, bicho, o cara é tão educado É a educação em pessoa O cara parece uma seda Ele não é quem? Entendeu? Mas assim fala manso Sabe aquela fala mansa? Aquela educação fantástica? É o Rafael Rafael, beijo para você Obrigado pelo carinho Obrigado pela força Obrigado pelo apoio aí do Ratinho Quero mandar um abraço a todos vocês aí da produção do Ratinho E agradecer ao Ratinho também, né? Muito obrigado Estão me chamando a atenção aqui no ponto aqui, na produção Agradecer a Fenatral, que é a empresa do meu querido amigo Expedito Bandeira, lá da Candangolândia Que me patrocinou, ajudou no patrocínio E o Expedito está sempre, toda vez que eu preciso fazer uma viagem Toda vez que eu preciso de alguma coisa Expedito, estou precisando de uma grana aí para viajar, para cantar lá não sei aonde Passa aqui para receber Obrigado Expedito Beijo para você Beijo para a Rosa, quando quiser fazer show Por favor, Expedito Fenatral NS Turismo Fenatral Obrigado Expedito Beijo, obrigado por tudo Quem tem mais abraço aí? O quadro está vazio Mas tem aqui, deixa eu mandar aqui Fernando, representante do Saúde Com Beleza, lá no Pé Norte Ele pediu para mandar um abraço para uma galera que está assistindo a gente Marinalva Barradas, Fernanda e Amanda Barradas Luiz Fernando, Flora, Ana Maria Esses acho que são aqui de Brasília Chiquinho, em Água Branca, no Piauí Rosa e Família, em Todos os Santos, também no Piauí João Neto e Família, Isis Design, no Pé Norte Olha, fazendo propaganda de graça aqui Depois passa lá, passa aqui na TVN, viu, para pagar o jabá, viu gente Professor Márcio e Família, em Agrolândia, no Piauí E senhor Cazuza e Judite, em Lagoa do Canto, também no Piauí Obrigado Ronaldo e Reginaldo Simói, Simói, não sei, em São Paulo Muito obrigado Eu queria chamar o Matheus, né Vem cá Matheus, entra aqui Vem rápido, que o programa é ao vivo Vem cá mãe dele também Entra aqui, por favor Você sabe o que você veio fazer aqui, Matheus? Não sabe? Fala aqui no meu futebol Não Você não tem nem ideia, nem noção Não Mas sua mãe sabe Não sei Sua mãe sabe o que você veio fazer aqui Quem foi que ligou? Quem foi que fez o contato, que participou do concurso? Foi a minha sogra Foi a minha sogra, Valdirene Valdirene? Isso Ela ligou aqui na TV ou ligou no celular? Ela ligou acho que na TV Pois é gente, nós fizemos um concurso aqui E esse trabalho aqui lindo do Hugo Henrique E o Matheus é fã O Matheus é fã do Hugo Henrique Cadê? Onde é que estava mostrando aqui? Nessa aqui? E o Matheus é fã incondicional do Hugo Henrique Esse garoto aqui E hoje ele veio buscar o prêmio dele Só que ele não sabia Até porque foi a avó dele A avó dele que ligou, né E ele não sabia Então para ele foi surpresa É seu E agradeça a avó dele por ter participado Muito obrigado Obrigado Matheus Mas meninos Cantem para nós O Brasil que ouviu vocês O mundo que ouviu vocês Quando você chega aqui e eu não quero cantar De volta, né Ah, se Deus me ouvisse E mandasse para mim Aquela que eu amo E um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria para mim Toda felicidade Saia do peito A dor da saudade Renasceu a vida A caminho do fim Ah, eu lhe peço Senhora Traz de volta esse amor Senhor, está perto o meu fim Eu lhe peço Eu lhe peço Meu Deus Deia pena de mim Ah, voltaria para mim Toda felicidade Sairia do peito A dor da saudade Renasceu uma vida A caminho do fim Eu lhe peço Eu lhe peço Senhora Traz de volta Traz de volta Esse amor Senhor, está perto O meu fim Eu lhe peço Meu Deus Deia pena De mim Vai, Martelo Eu lhe peço 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 Eliane Samuel Aqui no Marcelo José Oi, convidados Eu hoje estou recebendo Uma visita especialíssima É O cara vem de Goiânia, bicho Prestigiar a gente aqui Josimar Entra aqui, Josimar Oi, Josimar Silva Você conhece Josimar muito tempo Gente, boa demais Muito tempo Josimar é o cara É o cara Gente, Josimar Silva É o cara que vai mudar a vida De muitos artistas Aqui em Brasília Não é? A gente pode falar? Pode falar Josimar, você pode falar? Josimar, ele faz um trabalho Junto aos artistas Para ter direito A lei Rouanet, né? Eu queria que você falasse um pouquinho Sobre o seu trabalho Sim, claro Boa noite, Marcelo Boa noite Nossos telespectadores Nós trabalhamos não apenas Com lei de incentivo federal O nosso objetivo Na nossa empresa É trabalhar para que Artistas e pessoas Ligadas a atividades De cultura e arte Tenham acesso A recursos Incentivos do governo federal Seja Governos estaduais De Goiás São Paulo Distrito federal Para realizar os seus objetivos E os seus sonhos Dentro da área cultural Ou seja, aquela famosa lei Que todos têm direito Mas que poucos têm acesso Quer dizer que agora Os artistas de pequeno porte Que antes era só Cláudia Leite Ivete Sangalo O Roberto nunca entrou Porque não precisa, né? O Luan Santana Que a gente veio ouvindo no carro A gente sabe que já recebeu Né? Vocês já receberam? Pablo, Pablo Vittar? Isso é uma vergonha Você deu apenas quatro Vergonha Tem que dar a lei Incentivo fiscal Para esses meninos aqui Dar incentivo fiscal Para Pablo Vittar Vocês estão Toma vergonha na cara Pablo Vittar Você não é artista Nunca foi Em lugar nenhum Toma vergonha Porra Tem que falar de Pablo Vittar Quem foi que falou de Pablo Vittar? Marcelo Vai embora Não vai catar meu programa Gente, é brincadeira Pablo Vittar É um puta de um artista É um cara, né? Quero Pablo Vittar Aqui no meu programa Breve, hein? Marcelo, duas informações O Pablo Vittar acabou de receber Quatro milhões de reais No incentivo Parabéns a ele E a equipe E as escolas de samba do Rio de Janeiro Para o carnaval carioca Receberam ao todo Quase trinta milhões de reais Poxa, eu não recebo nada Então assim Elicasso, cadê o Elicasso? Porra, cadê o diretor da TV? Porra, o meu nome daquela Pablo Vittar? É a onda mulher É a onda mulher, hein? É a onda mulher, hein? Cadê? Fala aqui, Cadê Pode ser Tu não sabe, não? Obrigado Obrigado pela visita Eu que agradeço Eu quero saber Se a sua empresa Vai interceder por mim E vai me ajudar Junto a Elei e Rouanet Claro, nós estamos aqui hoje Para firmar uma parceria E apoiar o programa Do Marcelo José Para que ele tenha Acesso a incentivo E a patrocínio Do governo federal E de outros Órgãos também Para divulgar São do seu trabalho Sim Você já Ah, Josimar Você falou o nome da sua empresa Sim Nós estamos Nós estamos A Criativa Consultoria Com sede em Goiânia Estamos lá Em Goiânia Há mais de três anos Nosso escritório É na Avenida D Esquina com a 9 No setor marista Nosso site é www.creativaconsultoria.com.br Telefone Telefone 39651985 Olha que beleza Que maravilha Muito obrigado Maravilha é uma outra coisa Que ele falou Você é uma maravilha A gente está aqui Obrigado, Marcelo Mas E vocês já tem Lei e Rouanet Já participaram uma vez? Ainda não Então depois a gente pode É o cara É o cara Quero ser o cartão Vocês estão diante Está vendo como foi bom Vocês terem vindo hoje? Canto cadete Canta para nós Cantem para nós Claro Josimar Muito obrigado Meu abraço a Marinalva Marinalva Batista Está vendo a gente lá em Goiânia Grande jornalista Grande comunicadora de Goiânia Obrigado Marinalva Marinalva é que me apresentou Hoje lá Isso Muito obrigado Prazer foi meu Prazer foi nosso Obrigado Antônia Martins Obrigado pela audiência Corrigindo Marinalva Romero Romero Soca do meu filho Marinalva Estão esperando o que Para botar a aliança no dedo Acho que eles estão enrolando a gente Marinalva Estão enganando a gente Estão enganando a gente Esses dois Obrigado Obrigado Levo meu abraço Dá o povo de Goiânia Tem muita gente lá dentro da gente Com certeza Muito obrigado Gente Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês O jogo existe há quanto tempo Quanto tempo vocês estão juntos 15 anos É isso né Exatamente Ou será que eu vi errado Não é verdade O jogo do choro de samba da taruga Existe há mais de 15 anos né Com outra formação na verdade Quando a gente surgiu E a gente já está com essa formação aí Ele acabou Durante uns dois anos E há dois anos na verdade A gente retomou Eu retomei com os meninos aqui E a gente retomou o trabalho do choro de samba da taruga Levando choro e samba Por essa cidade aí afora Canta mais Vamos agora? Vamos E a gente retomou o trabalho do choro de samba E a gente retomou o trabalho do choro de samba E a gente retomou o trabalho do choro de samba E a gente retomou o trabalho do choro de samba E a gente retomou o trabalho do choro de samba E a gente retomou o trabalho do choro de samba E a gente retomou o trabalho do choro de samba E a gente retomou o trabalho do choro de samba E a gente retomou o trabalho do choro de samba E a gente retomou o trabalho do choro de samba E a gente retomou o trabalho do choro de samba Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto